Eu fico triste quando vejo a minha mala Arrumada pra viagem, pronto pra deixar você Assim tão só, este barco tão vazio Vem à noite e chego frio sem estar ao seu redor Viajo sem saber onde parar Você vai me acompanhar até o ponto de partida Toda viagem vou pensando em voltar Mas tenho medo de encontrar o outro alguém no meu lugar Eu tenho medo de você me abandonar Na minha volta ter alguém no meu lugar Eu vou viver neste mundo sem ter paz Mas se isto acontecer Adeus pra nunca mais Eu tenho medo de você me abandonar Na minha volta ter alguém no meu lugar Eu vou viver neste mundo sem ter paz Mas se isto acontecer Adeus pra nunca mais Eu fico triste quando vejo a minha mala Arrumada pra viagem, pronto pra deixar você Assim tão só, este barco tão vazio Vem à noite e chego frio sem estar ao seu redor Viajo sem saber onde parar Você vai me acompanhar Você vai me acompanhar até o ponto de partida Toda viagem vou pensando em voltar Mas tenho medo de encontrar o outro alguém no meu lugar Eu tenho medo de você me abandonar Eu tenho medo de você me abandonar Eu tenho medo de você me abandonar Euimo para a minha volta ter alguém no meu lugar Eu vou viver neste mundo sem ter paz Mas se isto acontecer Adeus pra nunca mais Eu tenho medo de você me abandonar Eu tenho medo de você me abandonar Eu vou viver neste mundo sem ter paz